Acorda, mas pode ser sem pressa Lá fora o dia começa cedo e nós temos nada a perder E aqui dentro o tempo passa lento Nunca me arrependo de perder esse tempo com você Acorda e fica mais um pouco Cê sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai estender Pra quê complicar assim? Não tem nada de errado, pode confiar em mim Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Acorda e nunca mais se vá Se for de qualquer jeito antes me dá um beijo Eu tô aqui por ti, por mim, por nós Cê não sabe o quanto é importante acordar ouvindo a sua voz Deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra Scott Deixo, deixar que eu deixo Obrigado!